Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom, bem, olha só aí, lembrando galera que esse vídeo aqui é continuação do vídeo de ontem, tá bom? Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então corre lá e assiste, seriguelo! Achou que hoje ia ficar sem vídeo, né Platinha? Sexta-feira, né bem? Poxa, sexta-feira o Alfa vai tomar água amarela e esquece de nós, mas não Platinha, não se preocupe, o Alfa não esqueceu de você, bem, vocês não vão ficar sem vídeo, tá bom? Então, é, trazer um pouquinho, obviamente, pra postar, é troco, eu tava dois dias sem dormir, né bem? E quando eu dormi, dormi sem querer, mas eu capotei, seriguelo, é isso mesmo, o Alfa capotou, bem, fui acordar no outro dia, a medalha já tinha caído e já acabou o servidor e o Alfa tá aqui ainda. Tando dormindo, né, seriguelo, mas não deixei de postar vídeo, né Platinha, isso é uma coisa boa, então deixa seu like aí, rapaz, porque se você não deixar o like, a sua sexta-feira vai ser ruim, Platinha, né? Porque sexta-feira... Olha a bomba! Guardar motoquinha aqui no crof, né Platinha, porque se não guardar motoquinha no crof, né, vem aqui, alguém mata o Alfa, já era, pega motoca também com missus e tudo mais. E agora, vamos por onde é que eu raio, pela porta ou pela parede, tropa? Pior que tava a parede tudo virada, não dá pra bugar a mira, mano. Bom, eu tô com 110 bombas, olha aqui, tropa, eu já vim planejando já pra raidar a parede, né, mas vai que eu raio da porta ali, eu dou de cara com outra porta, é... Com a outra porta de estilo, aí já me lasca tudo, né, 200 bombas, né, tropa, aí já complica um pouquinho. Raidar pela parede mesmo, que eu já vim planejando pra raidar pela parede, então não vou mudar os planos, né, bem, você muda os planos da Alfa, porque você fica perdido. Ah, mano! Boa! Cadê o gabinete, platina? Sua base é minha, olha, tudo dormindo. Filho da mãe, pior que tinha duas portas de ferro, tropa. 60 bombole, eu gastei 40 a mais. Meu amigo, já fica na brava, ah, bamba! Boa! Tchur, sua base é minha, hum, obrigado pelo último, junto é nóis. Quatro platina dormindo, é isso mesmo? Quatro platina e deixou a porta de ferro, bom, se deixasse de madeira a outra de dentro, eu ia me lascar de qualquer jeito, eu raidei pela parede. Mas isso que eu não entendo, ó, os platina estão em três, cara, o que custava upar esse daqui pra estilo? É o que eu falo, Pratina, não, mas é bom que vocês fazem isso daí, o Alfa Raida fácil, não é bem? Aí, daí eles aprendem, ó, aprendem nada, Pratina. Uma vez platina, sempre platina, pode ter certeza disso. Aí, ó, dormiu a base, sumiu, ó o Snow... Oxi! Eu conheço os platinhos de algum lugar, tropa. O Snow não era um membro do canal, ele não é... Ele não era do clã, tropa? Eu lembro, no clã tinha um platinho chamado Snow. Ah, eu acho que ele mandou mensagem no privado aqui, agora foi, tropa. Acho que é por isso que eu tô lembrando dele, porque ele deve até mandar mensagem no privado aqui. Mas tem muita gente que tá mandando mensagem no privado, tropa, o meu jogo, ele tá com o negócio de ficar aquele FPS caindo, eu pego e relogo, tá? E aí, a maioria das vezes, quando eu relogo, se eu já vi a mensagem, eu relogo, né? Eu volto, eu fecho o jogo e abro de novo e a maioria das vezes a mensagem some, tá? Por isso que, às vezes, eu fico sem responder, na verdade, não é que eu fiquei sem responder, porque a sua mensagem sumiu e eu não sei mais se tinha mensagem ou não, né? Então, eu sempre evito ficar olhando mensagem ali, pra poder não acontecer isso, né? Porque aí, se eu não olhar a mensagem, eu sair do jogo e entrar de novo, não tem perigo, a mensagem continua lá, né? Eu consigo olhar. Então, eu sempre deixo pra responder a mensagem só quando eu tenho um tempinho. Às vezes, eu tô raidando igual aqui, ó. Tô raidando, aí termino o raid, me levo no estouro pra base, aí sim, eu paro um tempinho, aí eu vou responder vocês, tá? No privado ali. Sempre evito ficar mandando mensagem no público lá, tropa, no chat normal, tá? Porque é difícil, cara, às vezes eu tô respondendo alguém, eu nem vejo a mensagem de alguém, porque eu mando mensagem muito direto, né? Uma mensagem atrás da outra. Ainda mais quando eu comento na rodada de guerra, né? Que Deus platina vê, consegue olhar o ID, tropa, aí tem certeza que é eu. Aí, enche de mensagem no privado, aí, enche de mensagem no público lá também. Ah, fala comigo! Aí tem os platina que fica mandando mensagem toda hora, Alfa, 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 me responde, Alfa, 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 Alfa. E aquele negócio, enquanto eu não responder, ele fica lá mandando um ponto de interrogação e aquelas coisas todas, né, Platina? Ele não entende qual o Alfa tá ocupado, né, Platina? Tem que entender, se o Alfa tá raidando ou fazendo alguma coisa, Platina, não tem como eu parar pra poder responder você ali. Porque quando eu parar pra responder você, eu tenho toque bem. Se eu parar pra responder você, se o Alfa, eu sou obrigado a responder todo mundo. Eu falo obrigado porque eu não consigo viver e respirar enquanto não responder todo mundo. Quando tiver uma notificaçãozinha ali, cara, pra mim é um absurdo ali. Me irrita aquela notificaçãozinha, então eu tenho que olhar e tenho que responder, né, não posso deixar ninguém se responder. Então quando eu vou responder alguém, eu tenho que ter um tempo, né, eu tenho que tirar um tempo. Agora eu vou responder, pronto. Aí eu fico só fazendo soco dali, né. E aí na que eu começo a fazer alguma coisa de novo, esquece, Platina, não paro uma coisa pra fazer outra. Então tenha um pouquinho de paciência, Liguelo, porque se não tiver paciência, bem, você já sabe, né, Liguelo. Platina! Deixa o like no vídeo, rapaz, tô sabendo que você não tá deixando o like, hein, Platinovski. Hoje é sexta-feira, bendito de tomar a gulha amarela. Ah, mas eu não bebo, é sexta-feira com S de sanduíche, né. Se você não bebe, você não sabe, se você quer sanduíche, Platina, você pode comer um sanduíche, né. Mas aí você já sabe aquele sanduíche com carne, você já sabe do quê. Eu vou zoar, não, troco, coitado dos Platina. Mas a gente vai comer o sanduíche depois e vai ficar lembrando, né, filho? Meu Deus, será que é verdade? A gente vai ficar olhando pro lanche. Platina! Acabei encontrando a base boost aqui, tropa, até... Tava levando o luxo pra base que é a hora, eu dei liberação aqui, deixei o luxo ali fora. Encontrei, não, eu sei que é base boost, caiu disso aqui, tropa, ó. Quer ver? Aí, é base boost mesmo, ó. Aí, o jogo ainda tentou copiar minha bunkerzinha lá, ó. A 1x1, ó. Lembrando vocês também, tropa. Ah, vamos! Vou deixar os links no canal, é, do canal, esse singular aí, tropa. O canal de lives tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá e segue o Alfa também no canal de lives. Esse canal de lives ali, tropa. Eu também decido em que eu vou fazer, né, se eu vou fazer só live, ou se eu vou fazer... Vlog, ou se eu vou fazer vídeos diferentes, né, sobre... Esse negócio de canal de YouTube, todo esse tipo de assunto assim, né, tropa. Ah, bamba! Igual Pratina, hoje falando no comentário, Alfa, você tá... Mudou de ideia de novo, ó. Você falou que ia fazer live, depois falou que ia fazer vlog, agora falou que vai fazer conteúdo de canal de YouTube, Alfa. Pois é, Pratina, e eu tô pra mudar de novo e eu não faço ideia, né, bem? Eu tô confundindo tudo, seriguela. Eu tô pensando até em abrir um outro canal, já. Um terceiro canal, já, tropa. Mas se eu abrir o seu, eu falo pra você mais pra frente, tá? Se você tá vendo, não é de ficar pensando, né, bebe? É de tomar a aguinha amarela, seriguela. Esquecer do mundo, Pratina! Mas nem a aguinha amarela tem uns dias, já que eu não bebo, né, tem bastante tempo já, tropa. Tem... a última vez que eu lembro que eu tomei a aguinha amarela, tem... 20 minutos, Pratina! Deixa o like no vídeo, seriguela. Já vou ir pra logo essa bosta, essa base aqui, né, bem? Tá vendo aí, tropa? Ela tava construída dentro de uma... Tinha uma árvore passando por dentro da fundação, ó. Aqui a pedra, ó. Tá vendo? Construída dentro da fundação, ó. Então, quando você vê que a base é construída em algum lugar que não tem como... Só tem duas formas, Platina, a base é construída assim. Ou é base de hack, ou é base boot, né, base do próprio jogo. É, Pratina! Você tá bom, bem? Eu fiz uma troca com esse Platinose aqui, tropa. Vou até chamar ele pra jogar junto aqui. Eu vi ele fazendo o mutante EG ali, tropa. Eu pensei, eu vou dar conta nesse Platina. Eu tava com a motocke carregada, eu falei, eu vou dar conta nesse Platina. Foi o que eu vi que ele tava acabando de fazer já, tropa. Eu falei, ah, eu não vou atrapalhar o coitado Platina não, tropa. Eu olhei no coisa ali, ele é meu chará ainda, ó. O nome dele é Marcos também, ó. Platino! Marcos GT é o nome dele. Marcos! Lembrei daquele filme do... As Branquelas, né? A mulher chamando o marido dela a Marcos! Aí eu fiz uma troca com ele, tropa. Eu deixei ele fazer o Avenger, depois cheguei ele perto da base dele. Eu falei, oh, Platino, vamos fazer uma troca, bem. Me vende esse refinador de óleo aí. Eu falei, não, me dá a motocke que eu tive um refinador de óleo. Eu falei, não, me dá a motocke que eu tive um refinador de óleo. Eu falei, Platino, aí eu dei a motocke pra ele, tropa. Ele falou dessa base boot kit aqui também, tropa. É uma base boot, tá vendo? Ela tá construída bem pertinho da estrada, ó. E pior que essa base boot kit não dá pra colocar bomba, ó. Olha que filha da mãe. Isso aqui, galera, me deu uma ideia genial, tropa. Você não consegue colocar bomba na base, você só consegue raidar se for com um facão, né. No caso, aqui ela tá de madeira. Mas se ela tiver de ferro, Platino, se essa base tiver de ferro, como que você vai raidar essa base, tropa? O que que eu pensei? Olha a minha estratégia, bem. Se eu falo pra vocês que o Alpha é mega, super, mega, 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 mega inteligente. Imagina... Ah, aqui deu pra colocar bomba, ó. Ah, bamba! Imagina, tropa, você pegar um quadradinho disso aqui, pegar essa base boot, tá? Você raidar a base boot, pronto. Imagina você raidar... Ixi! Imagina você raidar essa base boot, tropa. E aí você fazer o seguinte. Você ficar com a base boot, colocar o seu gabinete. Não sei se dá pra colocar o gabinete, né? Porque como ela tá feita muito perto da estrada, tropa, acontece aquele bug, né? Bug não, aparece aquela mensaginha lá. Não é possível construir nesse local atual. Por quê? Porque é um local proibido pelo jogo, né, tropa? A base boot tá aqui porque o seu próprio jogo colocou, né? A gente não consegue raidar, você não consegue colocar bomba, nada. Tá vendo? Você pode fazer o que você quiser aqui, se você não consegue colocar bomba. Então imagina, tropa, o gabinete eu consigo raidar com uma 12, né? Atirando com a 12. Mas com bomba não tem como. Então imagina eu pegar essa base boot pra mim, merda. Eu quero ver como eu saí daqui agora. Eu quero raidar a porta. Imagina você raidando essa base boot aqui, platina. Você quebra o gabinete com a 12, coloca o seu gabinete. E aí você fica com esse jargon, tropa. Você só coloca o remóvel, o cadeado e coloca o seu. E aí você vai com esse aqui, partiu. Pronto, acabou. Quem vai raidar? Ah, mas dá pra raidar pelo teto. O teto só fica ali, ó. Só reconstruindo. Só o cara raidou, o teto coloca de volta. Pronto. Você fica ali dentro da base só esperando. E eu não sei se depois ela estiver de cima, né? Que a base for sua. Eu não sei se o cara vai conseguir colocar a bomba lá em cima, né? Mete uns espinhos ali na... Ah, acho que não vai dar pra colocar isso. Você não consegue fazer nada na base, né? O problema é que você não consegue nem colocar baú, né, tropa? Você só consegue colocar se for usar o próprio baú da base, né? No caso, esses baúzinhos de madeira aqui, ó. E agora o Pratinho colocou a parede ali, ó. Ei, Pratina! Quer ver pra mim sair daqui agora? É, mas ele conseguiu colocar a porta, a parede, ó. Tá vendo? É, tropa. Dá pra fazer isso aí. A próxima vez que eu pegar essa base boot aqui... É, aqui não dá pra construir, tá vendo? Aí o cara não vai conseguir raidar a minha base. E o cara não vai conseguir... É... Quebrar o gabinete que ela não vai conseguir fazer nada. É, pra quebrar o gabinete, você vai ter que quebrar. Com a doze, né? Mas tem a porta de dentro. Eu posso nascer na porta, a cama também. Ele não vai conseguir quebrar a cama. Não vai conseguir fazer nada. Aí do lado de cá eu consegui colocar o gabinete, tá vendo? Por até o lado que tá mais longe da rua, né? E dá pra tentar até aumentar um pouquinho ela ali, tropa. Colocar mais teto. Tentar colocar a fundação mais perto da linha da rua. E daí eu quero ver quem que é que vai raidar. Aí fica um quadradinho dois por dois que ninguém jamais vai conseguir raidar, né? Porque você não consegue colocar a bomba. Ah, isso. Hoje eu descobri um local do mapa também, tropa. Vou fazer um vídeo sobre isso daí pra vocês, tá? É um local do mapa que fica perto da sala de cartão, tropa. Lá em Abandonete, lá de cima. É... Também acontece essa mesma coisa aí, tropa. É um local que não tem como construir. Só que tem um quadradinho, tropa. O máximo que dá pra você fazer é um dois por dois, tá? Essa é a base aqui. Ah, vamos raidar. Ah, mas vai acordar na praia. O barulho de forte funcionando, ó. Ó. Ixi. Esse barulho de forte tá na minha cabeça, ó. Ô, Platino. Tem que entrar na equipe, Siriguelz. Não vai mostrar seu passinho aí. Eu vou acabar dando tiro na sua testa ainda. É pai, buff, bem. Então eu descobri esse local, tropa. Que dá pra você fazer uma basezinha ali. Num local que não tem como construir. Ah, não. E é um local que fica extremamente perto da sala de cartão, tropa. Fica praticamente do lado da sala de cartão, tropa. E você consegue construir. Porém, como eu falei pra você, né, Siriguelo? É um lugar, galera, que fica muito perto. Praticamente do lado da sala de cartão. E dá pra você construir um dois por dois, né? Só que não dá pra você aumentar mais que isso, né, tropa. Só que imagina, você construiu uma base do lado da sala de cartão, tropa. Você vai ficar marcando. O cara chegou pra fazer a sala? Ah, tô aqui, bem. E aí o cara vai gravar a sua base, vai reportar. Só que o problema é isso, né? Se alguém reportar a sua base do local, obviamente você não vai tomar ban, né? Porque o jogo vai ver que dá pra construir lá, né? Na hora que eles for pra te banir, ele vai entrar no jogo e vai lá e vai ver que dá pra construir. Que você não é hack. Só que o problema é que na hora que eles veem isso aí, opa. Aí na próxima atualização ele já arruma, né, tropa. Eu acho que eu não vou nem, não sei. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Porque se eu mostrar pra vocês, todo mundo vai querer usar, né? Todo mundo vai querer fazer. E aí, se eu fazer também, o Splatina vai descobrir o local. Não adianta. É um local que vai ficar ali que ninguém nunca vai descobrir, né? É só eu que sei. Ninguém mais sabe. E ninguém vai usar, né? Porque eu não vou usar, porque se eu usar, o Splatina vai saber. E se eu mostrar pra vocês, todo mundo vai querer fazer. E aí vai ficar... Eles vão arrumar na próxima atualização, né? Vai ficar complicado. Mas eu vou fazer um vídeo, galera. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês isso daí, tá? Ó o Splatina que ele relogou, tropa. Quando eu vou... Eu Splatina foi relogar, quando ele voltou, voltou bugado, ó. Ele tá normal aqui, tropa. Só que pra mim, né, ele tá bugado. Você vai ver quando ele ficar andando no chão, ele vai ficar andando rastejando, ó. Eu até falei pra ele, Splatina, depois você olha no vídeo lá, cara. Você vai ver que loucura. O tanque você tá bugado. Mas eu acabei de relogar, filho. Pois é, depois você olha no vídeo pra você ver o tanque você tá bugado. Já aconteceu muito com isso daí comigo, tropa. Só que quando buga pra mim isso daí, eu dou um pulo, né, o jogo desbuga, ó. Pode ver, ele tá correndo normal, ó. Correndo deitado, tá vendo, ó. Pra ele, ele tá normal, né? É pra voltar normal, tropa. Pra ele, no caso pra ele tá normal, então ele não sabe, né? Mas pra mim, se ele voltar normal, ou eu tenho que relogar, ou ele tem que relogar. Na verdade, acho que é ele que tem que relogar, né? Aí, tropa, essa base aqui, tropa, dá pra gente raidar ela. Eu até falei, Platinha. Platinha, a gente tem 200 bomba-olho, cara. Não dá pra gente raidar o gabinete. Ah, bamba! Mas dá pra gente raidar pelo menos a porta aqui, né? Pegar pelo menos o loot da base, né, tropa? Pior que é teto. Eu achava que aqui era a fundação, tropa. Tá, vamos lá. Vamos raidar essa porta aqui. Vou pegar o loot, depois na raid da fundação, vou pegar o gabinete. Raidar a fundação não, né, tropa? Raidar a outra porta, né? Não sei se o cabelo tá grifado na porta, né? Atrás da porta, ou se tá grifado na parede, né, tropa? É bugado. Tô com 100 bombolas já feitas aqui, só que tava fabricando mais 120 bombolas que tá fabricando ainda, tropa. Colocar bem no cantinho, daí raid o teto de ferro também, ó. Ah, bamba! Ó, beleza. Eu vou dando no teto aqui, então tá de boa. É, tem outro andar pra baixo, ó. O gabinete provavelmente vai tá lá embaixo, não vai tá aqui nesse roof, não. Aquele roof ali, eu acho que ele é pra subir na base. Ah, bamba! Beleza. Eu quero quebrar esse teto aqui de baixo, tropa. Se eu conseguir quebrar esse teto, pode ser que a gente dê esse cara com o aparelho direto do gabinete, né? Se os caras não logar... Se os caras não logar, tropa, antes de virar a 3-zone, lembrando que já tá... A gente tá no segundo dia do servidor, tropa, só que não virou a 3-zone ainda, né? Então o servidor, ele muda a 3-zone aí, né? É, quando der uma hora da tarde, né, tropa? Pra nós que tá meio dia e pouco ainda. Então falta quase uma hora. E se os caras não logar, dá tempo da gente achar um dinamite ou algum apoio de rapidinho no AC-4 e raid a parede, né? Foi isso, eu esqueci até de olhar o report pra ver de quem que é a base. Eu tava falando que é base de gringos aqui, que é um gringos que tava de... de Pegasus. Acho que não colocar a bomba direto no chão, acho que dá dano na porta também, né? Ah, bamba! É, e agora aqui o que eu quero ver, ó? Eu quero ver se vai dar dano também no roof. E eu acho que eu vou conseguir, tropa. Porque se eu colocar um pouquinho pra cima, pode ser que dá dano aqui também. Deixa eu bugar medo aqui pra ver. É, tem outro roof, não dá pra bugar medo não. Não dá pra bugar medo, não dá pra ver nada por dentro, né? Tem outro roof. E aqui tem um roof do gabinete. Prova, gabinete não, da subida, né? Onde sobe pra esse andar aqui. Embaixo vai ter outro roof. Então é certeza que o gabinete tá no roof de baixo. É agora que eu quero ver, tropa. Agora aqui é a hora do segredinho, bem. Será que vai dar dano no roof também, tropa? O roof tá na parte de baixo, hein? Se você der dano, eu toquei. Abam! Vamos lá, vamos lá. Tô curioso, tô curioso, tô curioso. Boa! Deu dano no roof também, tropa. Coisa boa, coisa boa. Que falta 100 mombole pra quebrar a porta. E pra quebrar o roof, é 100 mombole. Ou seja, eu vou quebrar a porta e o roof ao mesmo tempo. Ah, bando! Boa, tropa. Deu bom, deu bom. Tá, galera. Agora eu vou esperar terminar de fabricar um pouco as bombas aqui. Senão a gente vai ficar colocando 5 em 5 aqui. Demora demais, né? A gente tá lascado aí, né, bem? Acho que eu vou até cortar o pilhado no vídeo, tropa. Senão vai ficar demorando demais até fabricar essas bombas tudo. Falta 140 bombas pra fabricar. 140 bombas esperando fabricar ainda. Vai demorar pra caramba. Aqui é a porta de ferro, ó. Ah, não adianta. O gabinete tá grifado. Eu queria raidar o gabinete, tropa. E aqui é o segundo andar. Provavelmente o loot mais importante tá no andar de cima, né? Ó, 33 acho que vai dar pra raidar, hein? Com medo de... Tô colocando as bombas com medo da bomba explodir na minha cara, tropa. Já aconteceu muito com isso aí. Demais da conta. O que você vai colocando a bomba... A bomba acaba que eu deixo o outro aqui dando pra colocar, né? Aí você dá um soco na bomba. Boa, tá quase. Tá quase. Bem, tá quase, Siriguelo. Vamos pegar o loot dos Pratina, bem. Ah, mama. Aí, ó, quebrou o teto. Boa. Eu queria dar uma olhada lá embaixo, tropa. Porque vê se eu achava a porta principal, né? E qualquer coisa, não é raid a outra porta também. A porta da entrada, né, tropa. Tem raid a porta da entrada e pega o loot menos importante, né? Ou o mais importante, né? Não sei onde tá o loot mais importante. Tá aí, se eu roubar. Mas aqui tá em cima mesmo, tropa. Caraca, não quebrou ainda? Ah, tá. Agora quebra. Falta um pouquinho. Beleza. É, acho que aqui não vai ter loot importante não, tropa. Vai estar no andar de baixo. Vou olhar lá o loot antes que o Pratina pega tudo, né? Bem, eu não sei como é que ele é. A primeira vez que eu tô jogando com ele. É, mas ele não pegou nada não, por enquanto. Então tá de boa. Eu gostei de jogar com o Pratina. É, acho que ele não tá pegando nada também não. Ele tá só olhando, ó. Só que tem cama ali. Ele deveria estar quebrando a cama na hora dessa. Ó, cartão roxo é aqui o tal o loot mais importante mesmo. Caraca, o tanto de mola, tropa. Não, e nós precisamos de mola. Por que que eu tiro o combustível do planador? Eu não entendi essa, não. A cama aí, Pratina. Quebra a cama, Pratina. Deixei pra ele quebrar e... E tá focado em olhar o loot. Olha a cama, Seriguelo. Ó, cartãozinho. Aqui, combustível, boa. Agora nós sem combustível. Caraca, o tanto de... Olha isso. Ah, querendo fazer mecha, Pratina. É isso, Seriguelo. Você quer fazer mecha? Agora você vai fazer mecha lá no além. Em outro servidor, Seriguelo. Porque nesse aqui já era. Pratina. Você queria fazer mecha, Seriguelo? Hein, bem. Você queria fazer mecha, Pratina? Já sabe onde vai fazer mecha, né, Seriguelo? Rapaz, o Splatina é farmador, viu? É, e loot aqui pra todo lado, bem. Vou pegar loot pra fazer um jarvão ali fora, Tropa. Vai ter muito loot aqui. Nós vamos ter que fazer um jarvão pra guardar tudo. Ó, pólvora, sulfur, carvão e tudo mais. Meu Deus, o tanto de engrenagem, mola, cano, bagaceira toda. Olha a arma, use. Famas. Famas nós tava precisando, ó. Tá, galera. Eu vou fazer um jarvão pro lado de fora ali pra guardar esse loot. Porque a gente vai ter muita coisa aqui, Tropa. E dá pra gente radar for de baixo ali ainda. Vamos pra Tia, nice. Nice loot. A gente, pra Tia, ele é meio fominho, Tropa. Em vez de ele focar no coiso ali, ele tá... Ah, bando! E pior que eles zuparam tudo por fora. Eu acho que eles zuparam por fora pra ferro pra poder... Quem tá por dentro aqui imaginar. Ah, por dentro ele tá tudo vestido de ferro, né? Mas não adianta nada, Seriguelo. Com o Alpha não acaba o loot. Aí, ó, o curioso, ó. Eita, pratina! Ih, morreu igual bosta. Respeito, Alpha, bem. Fazer um jarvãozinho aqui do ladinho, Tropa. Fica a rampa ali pra voar com a motoca, ó. Pra não precisar ficar usando o... O jato, né? Mas não adianta nada. Tem que usar o jato do mesmo jeito. Olha o lobinho. Na hora dessa, lobinho. Sai daqui, lobinho. Eu sou o Alpha, rapaz. Eu sou o rei da manada. Manada não. Como é que fala quando é lobo, Tropa? Alcateia. Eu sou o rei da Alcateia, Seriguelo. Vou colocar o Gabin. Deixa eu colocar logo uma estante aqui. Daí eu tava pra colocar quatro baús na estante, né? Eduar tão pro Seriguelo aqui também. Senão ele não vai voltar aqui tão cedo, bem. Opa, isso aqui vai com os caras logo na hora do raid, né, Tropa? Ele tem que andar meio rápido também. Não pode demorar muito não, porque senão lascou. Acho que não vai dar pra upar pelo gabinete pra pedra e ferro. Quer dizer, pra pedra e ferro não dá por causa do... Aquela rampa que eu fiz ali perto, ó, eu acho que ela deve ter renderizado o... O Jarvan aqui, galera, o gabinete. Ele tá ocupando muito ferro pra poder upar. E é um Jarvanzinho 2x2, não vai ter 2x2 de ferro. E eu tô, se não me engano, com 4k de ferro aqui na mochila. Ele não tá aparecendo pra upar pelo gabinete. Também provar que renderizou o gabinete lá de fora ali, né? A construção pro lado de fora. Acho que você tem que colocar a senha certa, porque agora eu tô jogando com o Platina Alva ali. Eu sempre uso a senha aleatória, né, Tropa? Pronto, acabou o perigo de counter-ride. Eu ganhei a cama pro ciriguelo ali já. É uma cama grande, então pra ele ficar fácil pra... Pode morrer, né, e nascer de volta na cama em questão de segundos, hein. Se não me engano, é uma cama grande, é 30 segundos, né, Tropa? A cama pequena que é... Que demora muito, né, se não me engano, é um minuto, um minuto e meio. Não, a cama pequena acho que é 40 segundos, se não me engano. Ah, quer saber? Não vou ficar escolhendo luxo, não, Tropa? Pegar tudo aqui, o que for lixo, a gente joga depois fora. Não vou ficar escolhendo, não, porque senão nós vamos se lascar. Fabricar já logo um baú grande. Pronto. Agora pega tudo, ó. O que for lixo, a gente joga fora depois. Senão esse luxo vai acabar sumindo ainda. Pra quem não sabe, pra quem é novo no jogo aí, ó. Quando você... O luxo tá assim, ó, no chão. Ele demora 10 minutos pra sumir, tá? Quando o luxo tá no... Quando, assim, você dá uma liberação, por exemplo. Fica naquela caixinha de luxo, igual o luxo do Platinum aqui, ó. Ele vai 5 minutos a mais, tá? Ele vai 15 minutos pra poder sumir o luxo. Quando ele tá o luxo no chão, que você dropa o luxo no chão. Igual quando você quebra um baú, por exemplo, o luxo fica direto no chão ali. Ele dá 10 minutos pra sumir, só meio rápido. E aí quando você dá a liberação, que o luxo fica na caixinha do seu luxo, do seu personagem que morreu. Aí ele demora 15 minutos, tá? Aí é 5 minutos a mais, tá bom? Se eu não me engano, é isso. Ah, beleza. Bom, tropa, terminamos de carregar o luxo todo aqui. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. E deu pra encher muito baú de loot aqui, viu, tropa? Deu pra encher muito bem. Tem um loot, eu acho que tá com um pouco de luxo na mochila ainda. O Platinum aqui que ele tá derrubando... Eu acho que ele tá organizando os baús só de armas, os negócios. Então deve ter algum pouco de luxo na mochila dele ainda. Mas deu pra encher bastante baú aqui, tropa. Isso aqui é um baú lá de fora, viu? Todos eles full, ó. De roupa, roupa de ferro principalmente, que a gente não tinha. Falei, se eu vou até me equipar com a roupa de ferro aqui já logo, que a gente vai levar o luxo pra base, né, tropa? Se a gente encontrar alguém no meio do caminho, a gente já troca com aquele PV pensando, né, bem? Pronto. Queria famas também, ó. Eu não tinha famas também. O Platinum eu acho que já tinha, né, que eu vi ele fabricando. Aí, ó. Pra fazer mecha, fazer moto voadora, fazer tudo. Engrenagem, chave, mole é o que mais tem. É um negocinho de colocar arrastrador também na base, ó. Top de linha. Deu luxo até bastante, viu, galera? Deu bom. Ó, cartão roxo também, mais famas nova. E aqui o gabinete cheio também, né? É, loot de raio mesmo. Ó, galera, eu tava trazendo loot aqui pra base, ó. O Platinumovski mandou mensagem aqui, tropa. O dono da base lá logou. Eu falei, poxa, não deu pra ficar off, Benji. Já raidou, Siriguelo. Eu falei, pois é, Platinum. E pior que a gente acabou de carregar o luxo, tropa. Não tem cinco minutos que a gente raidou a base, né? O Platinum logou. Se ele tivesse logado um pouquinho antes, ele estaria dado ruim pra gente, tá vendo? Se a gente fica enrolando no raid, ó. A gente teria se lascado. É, vou voltar lá pra base agora, tropa. Lá, ele falou que vai doar o... Vai quebrar o gabinete lá, né? Vai doar o resto do luxo, que já... O luxo principal da base a gente já pegou. Pega o resto do loot. Tu acha que é o loot das forges, né? Do gabinete, essas coisas. Ele vai quebrar o gabinete, né? Vou colocar o meu e já ui pra base logo. Aqui é o andar de baixo, pelo jeito, né? Nossa, tá de ferro. Meu amigo, aquela brava. Ele tá droppando o luxo no chão. Será que ele não vai quitar? Não, eu acho que vai quitar, porque senão ele ia dropar o luxo, né, tropa. Ó, pólvora. Boa, Platina! É o cowboy, ó. Eu salvo pro cowboy aí. Tamo junto a nós, bem. Eu também faria isso aí, tropa. Se eu tivesse raidado a... O cara não raidou o gabinete, mas raidou o... Pegou todo o loot mais importante. Vou fazer o quê? Vou ter que farmar tudo de novo. Ah, mas eu tenho a base. Sim, mas e o loot? É igual o Platina quando sai pra farmar e volta e não tem mais base. Platina sai pra farmar e quando volta e não tem mais base. Aí por quê, meu Deus? Ah, Jesus, que eu fiz da minha vida, Jesus. Valeu, pra de nós. Tamo junto. Vamos salvo pro cowboy aí, ó. Não sei que clã que ele joga. Não olhei o nome do clã. Ou se joga em clã também, né? É igual o da... Uma vez eu deixo o loot no gatinho, tropa. Igual esses dias atrás, eu tava com 150 C4 no gatinho. Não, 150. É 120 C4 no gatinho. E no outro gatinho eu tava com explosivo, né? Dinamite, esses negócios assim. E o cara raidou a minha base, tropa. Vou sair pra poder dormir, né? Ah, vou dormir um pouco. Era no servidor Bloide, tropa. Eu saí pra dormir... Ah, era no servidor Bloide, mas era no servidor europeu, né? Saí pra dormir um pouco, né, tropa. Quando voltei, cadê a minha base, bem? Mas já que era um jarvãozinho, né, tropa, 2x2. Por isso que eu já tinha guardado luz todo no gatinho, né? Porque se o cara raidava, eu não perdi nada, né? Só fazer um outro jarvãozinho 2x2 e upar a bancada. Que a única coisa que eu precisava era só a bancada, mais nada. Só que como o cara raidou, eu falei... Ah, eu não vou deixar esse cara no prejuízo, né, tropa. Era um 2x2, só que era uma bunker, né? Então o cara raidou ali e gastou bastante bomba, né, tropa, a raidar. Eu peguei e chamei. Era gringo ainda nojento. Eu chamei o gringo safado, né, bem? Falei... Ah, gringo, seu safado. Volta aqui. Ele suque, bro. Ele me xingou porque não tinha luz na lá, tropa. Ainda xingou o alto, bem. Só que eu fui aqui, ó. Não dó não, né? Porque... Não, velho, bro. O cara raidou, coitado. Igual eu sempre falo pra vocês, tropa. O cara raidar a minha base, independente se tem loot ou não. Se eu tiver loot travado, pode me acerteir, gente. Se eu tiver... Num dia bom, eu vou te doar. Vou passar todo o loot que eu tiver no gatinho, tá? Não se preocupe, não, bem. E hoje eu não tenho jeito de tomar raio também, se eu for fora do jogo, bem. A vida, fazer o quê, né? Hoje até... Às vezes é ninho um pouquinho. E, então... Não tenha medo de raidar o alto, se eu já não precisa. Pode ajudar tranquilo. Se eu não gosto de passar, fica perturbando, né, tropa. Fica ali perto da base e perturbando aí, enchendo o saco. Agora que vai jogar, cara, faz parte do jogo. Ó, chegou outra seriguela aí. Não faz parte do jogo, tropa. Eu vou contar pra vocês, não é que não pode raidar o alto. Pode e deve, né? Agora, o que não pode é ficar ali perturbando, enchendo o saco, né? Só tem muita gente que faz e já vai em frente. A parte fica desmarcando, achando que eu vou ficar saindo pra fora, trocar PVP, perdendo meu tempo. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, pessoal. Esquece aí. Agora, raid, PVP também, esse tipo de coisa, cara, faz parte do jogo, patina. E não fique deixando de se divertir, não. Se diverta. Devirta-se. Uma coisa que eu peço, né, Patina? Quando for raidar o Alpha, fala assim, ó. Ah, bomba! E aí explode a bomba, se ligou ela. Só que o Alpha sabe que a bomba explode, né? Ó, como é que é o nome dele aí? Vou falar pra Platinho chamar ele também pro time. Bom, tropa, agora virou a 3D Zona lá. Uma e um da tarde que virou a 3D Zona. Agora é hora da gente conseguir bombar forte, né, tropa? Conseguir dinamite. Ó o caixão quebrou um carro do outro aqui. Ai, se ligou ela, vai quebrar! Ah, já bugou de novo essa bosta, mano. E esse bug aqui é antigo, já virou o mesmo bug da Mesh lá, tropa. É que o bug da Mesh já arrumaram, né? Na verdade, eu pensei que eles tinham arrumado o bug. O que eles arrumaram foi a Mesh. Você mira em cima e acerta embaixo. Você mira embaixo e morre. Porque quando você mira pra baixo, você mira muito pra baixo, né? Você mira no lugar e acerta em outro. Igual a espingarda do Mazaropi. A mira tá no lugar, mas a boca da arma, né? Onde vai sair o tiro, tá bem longe dali. Vou fazer a sala de cartão aqui, tropa. Vou focar na sala de cartão. A 3D Zona acabou de virar, então agora o foco é fazer a sala de cartão roxo, tropa. O cartão roxo é azul também, né? Pode vir em C4, fuzil também na caixa de armas da sala azul. Ah, mas não é possível que o cara fez a... Ô, meu Deus do céu. Ô, Platina, você não tem o que fazer não, Siriguelo. Pelo amor de Deus, cara. No mínimo tem uns 3K de hora, ó. E faz a sala de cartão antes de virar a 3D Zona. Será que não entende, cara? Não é possível fazer a sala de cartão roxo antes de virar a 3D Zona, Platina. Se fosse no começo do servidor, beleza, mas agora você... Cara, faltando alguns segundos pra virar a 3D Zona, tropa. O cara vai e me faz a sala de cartão. Não tem lógica nem desse, não. E aí, agora o problema é chegar até a outra sala, né? Aqui tem a sala azul, ó. Aí, cuida aí fora, Platino. Esse Platinho acho que ele fica mandando mensagem na rodada, tropa. Não tem lógica, não. Ele... Tem hora que eu tô... Ele sai da moto igual ali, ó. Ele tá na moto lá em cima. Eu certinho que ele tá mandando mensagem na rodada de guerra lá. Olha lá, já matou. Acabei de falar do Platino, ó. Só foi... Aí, ele roubou a moto ainda por cima. Certei que ele tá mandando mensagem no privado, mano. Não, mandando mensagem na rodada de guerra, ó. Ê, calabreso. Eu vou rir dele. Ainda por cima, pode ser atrás de cara não, Platinho. Vem comigo, vai lá você. Pode ir lá, Platinho. Boa sorte. Pra mim nem aparece a moto, que a moto é dele, ó. Ele deve tá olhando no mapa ali onde tá a moto, né? Agora não adianta mais não. O meu foco agora é fazer a sala de cartão. Eu tenho que equipar a desgrama do talento, tropa. O talento tá desequipado. Porque eu fui no lobby desequipado pra poder fabricar a mecha, né, tropa. Eu tô com a mecha aqui fabricada. E eu acabei esquecendo, né, de equipar o talento de volta. Agora eu vou ficar sem talento. Aí com 30 de radiação eu já começo a morrer, ó. 30 de radiação eu já começo a morrer. Toma um tiro de dor, você morre direto. Um tiro de fama, então, meu amigo, Jankanabrava. Ah, achei a desgrama da escada do bravo de ferro, ó. Eu queria mesmo a escada dobrada de aço, né? Engraçado, galera, ó. Agora eu tô jogando aqui com praticamente um... É, um... Square, velho. Tem mais um no time ali que eu nem sabia que tava. Meu Deus do céu. Eu chamei um Platina, por isso que ele falou. Eu falo, ó, vou dar permissão pra chamar time. Aí, ó, chamou mais dois ali que eu nem sei quem é, ó. Meu amigo, Jankanabrava. Estamos em squad já aqui, eu nem sabia. Vou guardar esse dedo todo no gatinho. Aí, ó, com 30 de radiação você já começa a morrer, tropa. Tá louco, isso aí, tá lendo, não dá pra jogar, não. Bom, tropa, a gente foi lá na... Ah, guardar o luxo na base, tropa. Eu aproveitei o Platina e falei, ah, vai ter uma base boot aqui, bem. Só que essa base boot eu já tinha visto ela uma vez, né, tropa. Ela... O gabinete fica aqui em cima. Vou quebrar aqui com o telinho. Quer saber uma coisa? Eu vou raidar, vai ser com a motoca, tropa. Vamos até quebrar esse teto aqui, nós estamos lascados. Não, vou colocar a motoca, tropa, é bem mais rápido. Ela mete uns missos ali, ó. Pior que não tem nenhuma dose aqui, nada pra tirar, né. Já deixar lá o combustível certo, né, porque daí... Eu guardo ela na mochila já com combustível e misso e tudo mais. Isso que é uma coisa boa dela, tropa. Você pode tirar ela pra guardar. E você não precisa de ficar colocando combustível de volta, né. Ou tirando o combustível pra poder guardar ela. Do jeito que você guardar, ela fica. Caramba, é quatro missos? Ô, quatro missos pra quebrar uma porcaria dessa, tropa. Um gabinete? Eu acho que na verdade nem quebrou o gabinete. Quebrou foi o teto. Eu, hein. Meu amigo, eu canabrava. Se eu não me engano, essa base boot aqui, ela tem luxo também, tropa, dela. Não é só o luxo do gabinete, não. Ela tem baú também. Ai, falamos, virou outra zona. Pode vir dinamite, C4 e luxo importante, né. Beleza. Eu peguei só o luxo mais... O gabinete, mesmo só o estilo e combustível, tropa. O resto aqui não precisa, não. Eu vou limpar ela logo aqui. O que tiver de luxo em cima, ele cai tudo, hein. Mas eu sei que essa base boot aqui, ela tem baú grande, tropa. É uma base boot top pra pegar ela, não é... Não, é que é o luxo do gabinete. Aqui, ó. Ó, dinamite. Boa! Aí, ó. Achamos dinamite, tá vendo? Não precisou nem fazer sala de cartão. Engraçado, né, droga? Agora nós estamos jogando em squad aqui, ó. E eu estiver jogando solo. É isso que eu não entendo, ó. Se eu estou jogando solo, eu consigo mais loot do que quando eu estou jogando em duo ou squad, tropa. E eu consigo muito mais loot do que quando eu estou jogando solo, tropa. Mas, ó, eu acho, galera, que é por causa do foco, né. Que nem agora ali, ó. O platinho fica direto e manda mensagem no privado ali. Fica, ah, não sei o que. Aí fica falando um monte de coisa. Eu fico perdendo tempo eu respondendo privado, essas coisas. É, perdendo tempo que eu faço, tropa. Porque geralmente ele fala assim, Ah, vem aqui, não sei o que. Aí você vai lá olhar e não é nada, né. É alguma coisa nada a ver. Ou então algum modelo de base que ele criou ali. Fica, ah, vem aqui, isso aqui. Aí eu pego e vou lá. Chego lá, ele está me mostrando um modelo de base, alguma coisa. E fica ali 20, 30 minutos perdendo, né. Perdendo tempo. E quando eu estou jogando solo, tropa, eu coloco a musiquinha no fone de ouvido, né, bem. E aí eu vou sair e farmar alguma coisa que nem eu vou sair e farmar sufuro. Eu vou e farm sufuro só, claro. Quando eu tenho a quantidade de sufuro que eu quero, né, tropa. E aí quando eu estou jogando squad, não. Eu tento, como eu estou jogando squad, eu tento distribuir um pouco de luz, né. Eu falei para os platina agora há pouco. Ó, a gente vai aumentar a base aqui. Vocês vão formar pedra. E aí quando eles trouxeram a pedra para a gente poder upar a base, trouxeram pedra, ferro e sufuro e não sei o que lá mais. E still também. E eu tinha falado, eu vou pegar só a pedra aí. Porque os que eu falo para vocês é o foco, tropa. Porque eu consigo muito luz por causa disso. É o foco. Se eu preciso de sufuro, eu vou farmar só o sufuro. É o foco no sufuro, entendeu? Ah, mas tem uma pedra de ferro aqui do lado. Eu preciso de ferro também. Não interessa. Eu quero só o sufuro. Então o foco é no sufuro, entendeu? Que nem eu vou... Quando eu vou farmar sufuro, por exemplo, eu tenho uma base que eu já tenho marcada para raidar, tropa. Então eu vou lá na base. Eu marco ela mais ou menos. Quantas bombas eu vou usar? Vou usar 30 C4 e 50 dinamite. Pronto. Quanto que eu vou usar? Ah, vou usar 1K de explosivo. Obviamente não é isso, tropa. É só um exemplo, né. É, vou usar 1K de explosivo. Pronto. Quanto que eu vou usar de sufuro e quantas pobres eu vou usar para fazer 1K de explosivo? Ah, vou usar aí 50K de pobres. Um exemplo, né. Vou usar 50K de pobres. Pronto. Quanto que eu preciso para fabricar 1K de... 50K de pobres? Ah, eu preciso de 100K de sufuro. Beleza. Aí eu pego e saio para farmar sufuro. A desgrama que bugou, para mim não aparece os números, ó. E aí tem que relogar de novo. Ah, porcaria, viu? Let's do die, bugs of the hackers. Então eu pego e eu saio para farmar sufuro, tropa. Eu só paro de farmar. Ah, tem um cara aqui do meu lado que está querendo trocar PVP. Que deixa ele lá. Ah, mas ele vai te matar. Ô, Pratina desgramada. Me deu um susto, hein? O que é você, Sriguela? Peraí, Pratina. Me mata o zumbi. Eu acho capaz de morrer na radiação primeiro do que o zumbi ainda. Vou fazer logo o que eu fiz, senão quem vai morrer na radiação sou eu. É pior que eu estou de mata se esqueci. Olha lá, morreu na radiação, coitado. Falei? Pratina! Cuidado, Sriguela. A radiação mata, viu? Ó, C4. Boa! Valeu, Pratina Alva. Tamo junto, é nóis, bem. É, tropa, já tem um C4, ó. Vou pegar tudo que eu faço aqui. Deixar sem luxo no chão, porque eu coloco no gatinho, tropa. Não sair pra fora com luxo, não. Porque às vezes ele está lá em cima, o cara está lá só esperando sair, né? Tropa bem no cantinho, senão ele vai atrás do outro luxo ali. Boa! Ficou bem no cantinho, top. Vai, tropa logo esse aqui. Esse aqui, que é o mais importante. Ó, o resto aqui, se eu morrer, não importa se eu perder, não. Ó, olha que filha da mãe, cara. Quer ver? Tem machado de pedra ali, ó. Certeza. Já pegou também, se tiver. Meu Deus, mas eu não entendo esse gato, velho. Ô, fominha de tal de machado de pedra, viu? Você pode dropar 50 C4 nos pés dele. Se tiver um machado de pedra do outro lado do mapa, adivinha onde ele vai? Ah, ele vai pegar 50 C4. Não, Pratina, ele vai pegar o machado de pedra do outro lado do mapa. Só pra mim me irritar com ele. E não tem como quebrar essa mundiça, né? Ô, gatinho feliz, cara. Pior que eu não tenho nem coragem de bater no bichinho. Tá certo que é um jogo, né? Mas o bichinho tá tão bonitinho e eu amo gato, né, tropa? Então é complicado, né, bem? Eu amo gato por quê? Porque eu sou um gato também, né, Pratina? Eu sou bonito. Pratina! Gato! Olha no espelho, segue com ela. É um reflexo livre, hein? Então, vambora, tropa. Vambora carregar esse loot porque tá difícil. Tá complicado, velho. Eu voltei aqui de novo na sala roxa aqui de Abil, galera. Eu tenho que fazer a sala roxa independente se ela tem a caixa estrela ou não. Porque agora a gente já tem dinamite, já tem C4. Só que a gente não tem chip, galera, pra poder fazer C4, né? Que tinha na base. Acho que não me engano é 18 só. Então 18 dá pra fazer... Sei lá, 10 dá pra fazer 5 C4, né? Ó, veio petróleo, petróleo de steel na... Na coisa de... Veio o... Veio o... Blé! Veio o chip! Boa! Se liguelo. 20 chip, ó. Dá pra fazer mais da C4. Deu bom. Feio peito de steel na... Na... Meu Deus, mas que caramba que eu não tô conseguindo lembrar. A desgrama da caixa de arma, bem. Eu tô estressado também. O vídeo continua amanhã. Valeu e tchau. Obrigado!